Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e pós-título pernambucano, pós-festa, pós-comemoração, a gente entra numa semana extremamente importante pro esporte, porque quarta-feira o esporte enfrenta o Ceará pela Copa do Nordeste, quartas de final e é jogo único, quem vencer passa pras semifinais, é um jogo que vale uma boa grana pro esporte, como também vale pro Ceará, é um jogo que vale a busca de mais um campeonato nesse ano, que possivelmente pode ser o último, né, porque eu acho bem provável que o esporte seja campeão brasileiro, apesar de ter um time organizado, um time com uma prospecção bacana de acesso pra primeira divisão, mas a verdade é que pra título eu acho bem difícil o esporte buscar a Série B novamente, tá? Mas, dentro de tudo isso aí, a gente tem a informação de que um jogador hoje vai deixar o esporte, ele vai hoje assinar a sua rescisão e ficar livre no mercado e já tá, ó, sabe, até um legal aí, e já está fechado com o time da primeira divisão. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo e detalhe, tem outros jogadores que podem seguir aí também esse caminho, tá? Vou explicar tudo pra você nesse vídeo, antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo. Os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna, só viu pouco ontem, né, domingo, porque... Ontem eu fiz um vídeo só e entrei um dia pra dar uma descansada, porque realmente a semana foi bem pegada, mas hoje a gente já volta ao nosso ritmo normal. E, cara, a gente tá próximo de bater a nossa meta e tá faltando agora 341 pessoas pra gente bater a nossa meta de 70 mil inscritos. Se você puder me ajudar, queria muito bater isso essa semana, a meta do mês é bater essa semana, então, se você puder se inscrever no canal, vou ficar muito feliz. E tem muita gente que tá vendo esse vídeo, pensa que é inscrito, mas não é. Então, se você olhar pra baixo aí, você vai ver. Se o botão de inscrito tiver clicado, massa, se não, clica. Dá essa moral pra gente, muda nada pra vocês, mas pra mim ajuda demais, tá? E quer fazer a tua fezinha? BetVip, meu querido, a BetVip é a patrocinadora oficial do esporte. É um site de apostas esportivas que te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito. E, cara, se você fizer a tua fezinha agora, você participa também de algumas promoções, como, por exemplo, vai ter aí, cara, o Cruzeiro do RG Safadão, que é o dono da BetVip. Então, você pode ganhar também uma vaguinha pra esse Cruzeiro. Então, o link tá na descrição pra você clicar agora, fazer o teu cadastro. Lembrando, só pra uma hora de 18 anos, e utiliza uma grana que você já vai usar pra se divertir. E lembre-se, você fazendo esse cadastro aqui, você ajuda o Esporte Clube do Recife, tá bom? Corre, liga a descrição, faz agora logo a tua fezinha na BetVip. Vamos lá, eu vou colocar aqui, essa informação, ela saiu off... Semana passada, ela já tava saindo algumas coisas, sabe? Já tava saindo algumas informações sobre isso. Mas, a verdade é que o caldo engruçou ontem. Por quê? Arthur Kaique pede para sair e vai assinar a rescisão com o Esporte Segunda-feira. Destino é a Série A, ou seja, o Arthur Kaique, segundo o Globo Esporte, foi a Camila Souza que trouxe essa informação. Ele vai estar assinando a rescisão hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, e possivelmente vai fechar com o time da primeira divisão, que eu já tenho até o nome desse time, eu vou falar pra vocês aqui, tá? Mas vamos ler a matéria pra gente entender. Insatisfeito com baixa minutagem, o jogador comunica à diretoria desejo de ir embora e vai resolver de extrato na manhã desta segunda-feira para viajar à tarde rumo ao novo clube. Eu vou falar sobre essa situação de insatisfação, mas vamos lá. Um dia após o título estadual, a decisão que já era muito pensada virou realidade. Arthur Kaique pediu para sair do esporte e não atua mais com a camisa do clube. Na manhã desta segunda-feira, ele formalizará a rescisão do seu contrato. Seu destino será a equipe de Série A, uma equipe de Série A, que eu vou falar pra vocês já já aqui. Mas dentro do campo, no fim da fila, no ataque, pesou. A última vez que Arthur Kaique esteve em uma partida foi no dia 28 de fevereiro contra o Trem, pela Copa do Brasil. Depois, não mais, acumulando sete jogos no limbo e pouco mais de um mês sem oportunidades na equipe. Inclusive, ficando de fora da delegação no jogo do título estadual conquistado sobre o Náutico. Ele sequer esteve com o elenco na Arena do Pernambuco, diga-se. Tá, vamos lá. Eu vou me atentar aqui a esses detalhes, pra gente falar aqui sobre o Arthur Kaique. Primeiro, eu não acho um jogador ruim. Eu acho o Arthur Kaique um bom jogador, tá? Eu acho um jogador que, se tivesse um pouco mais de tempo, de paciência, eu acho que ele poderia vingar nesse time do esporte. Porque é um jogador de qualidade, é um jogador que sabe fazer gols, consegue dar assistências, tem boa velocidade. Mas a verdade é que ele começou muito mal no esporte. Ele começou realmente fazendo uma temporada bem ruim, não conseguindo entregar aquilo que a gente sabia que ele podia entregar. Inclusive, eu até falei no começo do ano que, ó, tenham paciência com o Arthur Kaique, por quê? O Arthur Kaique, ele é um cara que tá vindo da Ásia. Ele tava jogando por três anos na Ásia. Então, o nível de futebol é outro, irmão. A velocidade, a intensidade, a cobrança é outro, totalmente diferente. Então, eu sabia que ele ia chegar e ia precisar de um tempo ainda pra se condicionar, de um tempo ainda pra entrar no ritmo, só que esse tempo demorou demais. Mas, em segundo o GE, o jogador ficou insatisfeito não tendo oportunidades. E, cara, paciência, né? As oportunidades são dadas, geralmente, pra quem entrega mais futebol. E no ataque do esporte, ele vem entregando pouco futebol. E, realmente, não dava pra dar minutagem, mais minutagem pra um jogador que não vinha rendendo. Ele teria que, realmente, mostrar nos treinos e, quando tivesse uma nova oportunidade, jogar. Tá, felizmente, esse tempo, ele não quis esperar. Ou, felizmente, pra ele. O time que o Kaique, ele tá indo jogar, é o Criciúma, tá? O Criciúma. Quem trouxe essa informação foi o Vene Casagrande, né? Trouxe a informação de que ele está fechando com o Criciúma. Ele vai jogar a primeira divisão. E, fora ele, e aí, agora, falando de outros jogadores, fora o Kaique, que deve assinar, realmente, hoje, a rescisão. E eu acho, até, um ponto interessante, cara. Porque, assim, eu acho que ele deveria ter estado, pelo menos, no campo, né? Pra poder, ali, estar com os seus companheiros. Ontem, não, sábado, eu vi o Jordan, que não foi relacionado lá. Eu vi os meninos da base, que não foram relacionados lá. Eu vi, ó, o Igor Cariuz, que nem é jogador do esporte, tá só treinando no esporte aí, esperando a decisão da justiça. Estava lá, inclusive, dando apoio aos companheiros. E o Arthur Kaique, ele não estava. Então, cara, já tava de cabeça pensada já há muito tempo. Então, sucesso pro jogador, que ele siga a vida dele e seja feliz. Outro nome que foi especulado que sairia, e que eu não sei se pode acontecer isso, é o Pablo Diego. Eu acho que o Pablo Diego, ele tá com mais vontade do que o Arthur Kaique tava de tentar dar certo no esporte. Tanto que ele tava ontem, foi relacionado pra partida, estava ontem, não, sábado. Eu tô sempre pensando que é ontem que é sábado. Mas ele estava com o elenco, tava no banco de reservas, deu moral pro time. Mas é um jogador também que, se não melhorar o seu desempenho, a tendência é que ele saia no meio da temporada. Vamos ver como é que vai iniciar essa Série B pra esse jogador. E tem os jogadores da base também. O próprio Ítalo, acho que é um jogador que o esporte deveria emprestar. Eu acho que o esporte deveria emprestar o Pedro Martins. Que é um jogador de muita qualidade, mas que vem tendo poucas oportunidades. Então, se você não tá dando as oportunidades necessárias, é melhor você emprestá-lo pra que ele tenha mais minutagem pra outro clube. A verdade é o seguinte, até o dia 19, muita coisa pode mudar, que é essa brecha da janela. Onde os jogadores, eles podem ser negociados. Inclusive, acabou o Paulistão ontem. Então, a tendência é que outros jogadores devam chegar e outros jogadores devam sair. Quero ver a opinião de vocês. Fala aqui nos comentários se você ficaria com o Arthur Kaique. Você acha que fez certo e tirá-lo. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. E qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra, já, já. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.